3, 2, 1 gravando, vou falar sobre esse ruído, será que tem ruído? Será que tem alguma treta entre os Ubeldia e os jogadores do São Paulo? O que que tá pegando lá no CT da Barra Funda? Fui atrás de mais de uma fonte e eu vou trazer todos os bastidores, inclusive de um papo importante que aconteceu hoje lá no São Paulo. E o porquê, né, dessa queda de rendimento do São Paulo? Vou trazer esses detalhes e essas informações pra vocês, hein? E vou falar também sobre a queda do Cuca, né, no Atlético Paranaense, ou melhor, a saída dele no Atlético Paranaense e o Fernando Diniz caindo no Fluminense. O Fernando Diniz pode parar no Atlético Paranaense? Eu vou trazer detalhes e bastidores também desse dia agitado com saídas de treinadores nos clubes da Série A do Brasileirão. Mas antes, olha, se inscreve no canal, hein? Ativa as notificações, compartilha os vídeos. Não esquece também de usar o cupom da Centauro, é o Hernandes. É o cupom mais utilizado do futebol da Centauro. Tá aqui pra vocês o QR Code na tela e tem também o link na descrição do vídeo. Aproveita que a Centauro é a nossa grande parceira aqui do canal. Beleza? Bom, já digo e já adianto e já falo logo na lata pra vocês. Não tem treta nenhuma entre Zubeldia e elenco do São Paulo. Hoje aconteceu uma conversa da direção, com as pessoas responsáveis pelo futebol, com a comissão técnica, com o Zubeldia. Mas essa reunião, eu já digo pra vocês que é uma reunião que vem acontecendo todo início de semana, né? Início de semana você já faz uma espécie de uma reunião de pauta pra tratar dos principais assuntos e tal, as competições que vêm por aí. E no caso isso acontece, né, com o departamento de futebol. Eu, os treinadores e as comissões técnicas desde a época do Rogério. Desde a época do Rogério Senna. Então passou pelo Dorival, Carpini, agora não é diferente com o Zubeldia. Essa semana, pelas duas derrotas e pela goleada sofrida pro Vasco, esse clima de bastidor que, olha, algo aconteceu, teve ali um viés, uma conversa diferente. Sem dúvida nenhuma. A comissão técnica nessa conversa, o que o Zubeldia... O que o departamento de futebol detectou é que tá faltando ao Zubeldia um pouco do entendimento do que é o Campeonato Brasileiro e a importância de você pontuar fora de casa, de você vencer o seu jogo em casa. Por quê? Na análise da diretoria e nas conversas com o Zubeldia, é aquela coisa. Agora só tá tendo o brasileiro. Então tem que pontuar, tem que tá lá em cima da tabela, tem que buscar o G4, buscar encostar nos líderes, principalmente em jogos em casa, onde o São Paulo tem ido bem. O Vasco, que é um adversário que estava fragilizado por más atuações, pela questão da demissão do Álvaro Pacheco, no pensamento da direção, eram pontos que o São Paulo tinha que buscar. E aí você tem que usar o que tem de melhor no elenco, porque daqui a pouco você tem Libertadores, Copa do Brasil, com jogos do Brasileiro. E aí você pode poupar, de repente, nesses jogos de Brasileiro, quando você tem uma decisão em Libertadores ou em Copa do Brasil. Então, assim, a análise é, tá faltando um pouco do entendimento do Zubeldia do que é o Brasileirão e da necessidade de você pontuar aquela coisa toda, que é um campeonato longo e é um campeonato que você tem que se manter em cima. O São Paulo, nos últimos anos, estava brigando embaixo. Então, treinadores que não têm essa vivência no futebol brasileiro, o Zubeldia tá chegando agora, é preciso ter esse entendimento. Então a direção foi muito nesse sentido, de mostrar, de explicar, mostrar que às vezes é melhor até você usar uma força máxima, de repente você tá com todo mundo à disposição, usar pra a importância de você pontuar, né? Então, assim, sem contar que alguns outros atletas estão perdendo um pouco de espaço, mas aí é uma questão do treinador. Ferreirinha, por exemplo, tem tido pouco espaço. O André Silva, que fez o gol do 4x1, mas quando o São Paulo sai na frente, ele faz um belo gol, um jogador que tá ali à disposição e querendo, né? Então, assim, é claro que todo mundo dentro do São Paulo vê como algo muito saudável o jogador querer jogar. Ah, quero jogar, quero uma chance, quero buscar vaga. Tem 11 titulares, né? Tem um time, mas tem 3, 4 ali que poderiam brigar tranquilamente pela vaga no time titular. Então, assim, o São Paulo vê como positivo. O Zubeldia também, claro, não quer ninguém encostado feliz no banco de reservas. Só que aí, daí ter problema de relacionamento, me garantem que não. Então, inclusive, houve uma conversa com as principais lideranças e as principais lideranças não falaram nada de, ah, o Zubeldia tá tão incomodado com isso, com aquilo. Assim, foi muito clara a conversa no sentido de, tipo assim, olha, não tem nada. E o próprio treinador também segue o seu trabalho naturalmente. Então, assim, o que me disseram foi, ah, perde pro Cuiabá em casa, perde pro Vasco de goleada, o Vasco que vinha mal na competição, um momento turbulento, cria-se muita especulação, começa aquele zoom, zoom, zoom de bastidor e que, nessa conversa de segunda-feira, foi na raiz. Não tem problema nenhum. Não foi detectado nenhum tipo de ruído entre os jogadores e o Zubeldia, e comissão técnica. E aí, a análise é, o Zubeldia tá tendo esse problema de entender o que é o Brasileirão. Assim como, por exemplo, citaram, né, na minha apuração, me citaram o exemplo do Hernan Crespo, quando o Crespo também teve essa mesma dificuldade no Brasileirão e acabou saindo depois, aquela coisa toda. Então, assim, é um treinador que chega e é um treinador que precisa entender o calendário brasileiro e entender a manha, né, as artimanhas ali do Campeonato Brasileiro. Que não dá pra você perder ponto como o São Paulo perdeu ponto nos últimos jogos. E até, aproveitando aqui também esse vídeo, na pauta de reforços. Por enquanto, Thiago Mendes segue na mesma. O clube do Catar precisa aceitar a oferta do São Paulo, aceitar o que foi ofertado, mas ainda não houve uma resposta no sentido de resposta positiva. Mesma coisa do Alexandre. Decidiu voltar ao futebol brasileiro, vai conversar com o São Paulo naturalmente. O São Paulo espera ter o Thiago Mendes. No entendimento interno, o Thiago Mendes tá mais quente do que o Alexandre nesse momento, mas o São Paulo vai se reforçar. Aliás, um detalhe, Zubeldia quer muito o Thiago Mendes. Quer muito, se empolgou muito com a ideia do Thiago Mendes reforçar o meio campo do São Paulo. É o tipo de jogador que ele gosta, com mobilidade e tudo mais. Então, o São Paulo paralelamente trabalha pra trazer esses reforços. Me garantem que não houve nenhum tipo de ruído, não há nenhum tipo de ruído. E essa conversa de segunda-feira foi exatamente na raiz, na raiz da situação de que, olha, aqui vamos seguir em frente e vamos trabalhar todos juntos, né. Até citei, né, na pergunta que eu fiz ali na minha apuração, pra uma das fontes, pô, mas o Lucas Moura escreveu juntos em caixa alta. Ah, mas aí a interpretação de cada um, o Lucas Moura quis dizer que é todo mundo junto mesmo nesse momento de dificuldade. Tanto que o Lucas Moura falou aqui no canal que é um dos grupos melhores que ele já trabalhou. E até brincou do Zubeldia e tal, aquela coisa toda, da intensidade do Zubeldia no dia a dia do São Paulo. Assim, me garantem que não há problema nenhum entre o técnico e os jogadores. Claro, respeitando toda e qualquer apuração, mas a minha apuração é o que eu tô trazendo aqui pra vocês. Beleza? Bom, o Cuca não é mais técnico do Atlético Paranaense, né. O Cuca acabou se despedindo, entendeu que não era essa pressão que tava sendo exagerada. O time era líder até outro dia. Três resultados tomando gol no final, né. Três empates e a pressão muito grande. E o Cuca decidiu, então, não seguir no Atlético Paranaense. O Fernando Diniz foi demitido. E a pressão da lanterna, enfim, de perder mais um jogo. O Diniz quer que tinha acabado de renovar o contrato. A multa, inclusive, é alta. O Fernando Diniz vai receber uma multa que é bem salgadinha. Vai custar bem, muito dinheiro pro Fluminense. E o Fluminense, então, decidiu encerrar o trabalho. O Diniz, falei com algumas fontes, pessoas próximas ao Diniz, que trabalham com ele no dia a dia, me disseram, Olha, o Fluminense parece ter se precipitado nessa questão, mas, enfim, acabou acontecendo. Ele saiu, não foi um comum acordo. Ele foi desligado mesmo do Fluminense. E agora, o Atlético Paranaense sonda a possibilidade do Fernando Diniz. Me disseram que tem muito mercado pro Fernando Diniz. Pós-título da Libertadores, pós-passagem pela seleção brasileira. E que vai analisar e vai pensar no futuro, a partir que tiver com calma, que é sinal de extrato com o Fluminense, aquela coisa, despedir, dar um relax. Mas, assim, quem tá no dia a dia com o Fernando Diniz entende que ele vai ter muito mercado, não só aqui no Brasil, mas, de repente, até fora do Brasil. E ele vai analisar tudo com muita tranquilidade. Mas, fato é que o Atlético Paranaense já demonstrou interesse em contratar o Fernando Diniz, que é um velho conhecido, né, já treinou lá o Atlético e tem uma relação muito boa com o Mário Celso Petralha, que é o homem forte do Atlético Paranaense. Certo? Não esquece de se inscrever no canal, hein, galera. Ativar as notificações e é nóis.